Olá malta, bom domingo! Hoje viemos aqui ao City Center porque vamos fazer um dia diferente por Cambridge. Desculpem o barulho, mas estou a gravar no exterior, ou seja, o vlog vai ser na rua, ou seja, provavelmente vai estar mais barulho. Vamos ter Bentley Tour e Afternoon Tea. Fiquem connosco! Olá maldinha, acabamos de chegar ao hotel e estamos de entrada, até já! Estás emocionada? Estás emocionada? Estás emocionada! Estás emocionada e um fundo. Esa é uma delícia tradicional alineada e uma gelada cidade. Estás emocionada, tem muito ebola. Fique, faite você já? Não, não. Eu nunca tinha estado nesta parte Para mim, o Trampington é um novo apartamento A nova zona de Cambridge Ele foi uma semana, com chuva e chuva Sim, eu nunca vi o Rio de Janeiro Oh, realmente? Ele foi um MP Ele foi para prisão para tax evasão Um... Um... Ele foi uma boa casa aqui em cima Ele tem um filho do roberto Que é um povo de W1 Ele teve um pouco de viagem Fundam de V1 Um lugar de viagem Um lugar важно para descobrir Então bom, acabamos agora a nossa vento de lixo e agora vamos para o afternoon tea. Tchau, tchau. Hora da verdade, vamos ver se a sério esquecego de beber este chá. Já está a começar com açúcar. Olha, da verdade. Tá quente. É bom, agora vamos ver a minha hora da verdade. Hora da verdade com o leite. Vias-te para experimentar, sem nada. Não, mano. Está pequeno, mas não está a escaldar. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não vou. O que é isso? Olá volta, então chegou o fim o nosso vídeo Tivemos a Bentley tour, tivemos o afternoon tea e agora está na hora de ir para casa Nós gostamos muito, achamos que foi um contacto com a cultura inglesa que nós nunca tínhamos tido a oportunidade de ter, por isso foi muito fixe, queremos voltar a ter esta experiência Aquilo que mais gostamos de comer foi os scones e as chanzinhas que eles tinham lá As sobremesas, porque em português nós somos muito melhores Mas foi muito bom, foi engraçado termos este contacto e um bom inteleitor nos nossos mesmos sítios tão perto aqui de Câmara que nós podemos ir passear e aproveitar Tipo, quem mais countryside, ou seja, quem mais campo E provavelmente vamos voltar num outro fim de semana Mas sim, nós gostamos muito, espero que vocês também tenham gostado E é isso, não é? Até à próxima Beijinhos Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrevam o canal e deixar comentários Tchau! Tchau!